Bom, hoje eu quero falar de um grande brother, um grande amigo. Essa homenagem é parte de uma pessoa, um reconhecimento por todo o seu trabalho. Está aqui nosso querido amigo, que é o Júnior do Abadá, e a justificativa dessa homenagem, presidente e demais vereadores, é toda a realização e todo o feito. A Abadá Capoeira é um dos mais importantes difusores de arte em nossa cidade e conta com uma história louvável de luta e persistência para quebrar preconceitos e levar conhecimento, técnica e arte para jovens e adultos de nossa cidade. Segundo o próprio grupo, Abadá Capoeira procura contribuir para a formação de valores humanos e éticos e também baseados no respeito da sociabilização e liberdade através de trabalhos que valorizam a cultura brasileira, tudo isso buscando a fortalecer e engrandecer o capoeirismo no seu caláter, dignidade e valorização pessoal. Para Abadá Capoeira, a capoeira é uma arte ancestral e futura. É uma expressão viva da liberdade de um povo e deve, e acreditamos, ser praticada com relevância, reverência, merecendo de nossa parte respeito e atenção. Transformando e preservando valores, nosso trabalho aponta para a necessidade de deixar a capoeira livre para ser o que é. É para a capoeira, assim como é para o camaleão, mudar e apenas preservar sua essência. Conforme documento e anexo enviado pela própria Abadá, seus trabalhos e serviços são extensos, que misturam premiações e reconhecimento nacional devido ao desenvolvimento que o grupo causou na capoeira local. Ainda deve ser mensurado o trabalho social e pedagógico que o grupo realiza com pessoas em situação de vulnerabilidade social e o trabalho de preservação de espaços públicos que o grupo já realizou. Tem algumas imagens de grandes eventos que o Júnior, juntamente com todo o seu grupo, toda a sua família, realiza. Olha, na Praça do Cáutra, a Praça do Rocão, que grandiosamente, um grande evento. E nesse cenário, o professor Júnior surge como uma das mais principais figuras da Abadá Capoeira e um dos grandes expoentes da arte em nossa cidade, responsável pela organização de dezenas de eventos, ações sociais e a organização da Abadá Capoeira. Diante desses elementos, não restam dúvidas das contribuições sociais que o professor Júnior realiza, como cidadão e professor e organizador da Abadá Capoeira, tais ações, portanto, não podem passar desapercebidas. E nada mais justo que homenagear essa figura ímpar de nossa sociedade e responsável pela transformação da vida de centenas de pessoas. Meus amigos, o Júnior, juntamente com sua esposa, Bruna e Stephanie, juntamente com a Rosângela Neves e os demais amigos, eu agradeço o carinho de todos vocês pela presença. E Júnior, estive novamente no sábado participando com você, com sua família e com todos os amigos. E a grandiosidade que é o Abadá, as crianças, as famílias que participam, meu irmão. Você é um cara diferenciado, comprometido, dedicado, que merece sim esse voto de louvor e congratulações, merece muito mais. Logo, logo vamos propor também uma outra grande homenagem a você. Por quê? Porque, na verdade, nós temos que prestigiar e valorizar pessoas em vida. Pessoas que fazem a diferença e transformam vidas. E você é um cara super humilde, carinhoso, fraterno com as pessoas. Dá pra ver a grandiosidade do teu caráter. A tua humildade releva toda essa nossa... essa homenagem a você. Cascavel se rende do seu trabalho, não tenho dúvida. Um cara jovem, destemido. Um grande futuro promessor, que a gente vê que vai dar continuidade, não tenho dúvida disso. Vários feitos e parabéns a vocês, de todo o grupo do Abadá. Parabéns a todos vocês que acompanham, né? Esteve na sua esposa, os demais amigos, que fazem parte dessa história. Uma história linda, maravilhosa, que transforma vidas. Capoeira transforma vidas. E juntamente na Comissão de Cultura e Esporte, que juntamente com Pedro, juntamente com Madril, fizemos esse voto de louvor. E é por unanimidade e pela Câmara na totalidade, porque a Câmara vota. Então, obrigado a todos os vereadores por essa grande homenagem ao nosso querido amigo Júnior do Abadá. Sucesso, que Deus te abençoe, luz, paz e energia. Vida longa ao Júnior, vida longa ao Abadá Capoeira. Obrigado. Obrigado, vereador Sérginho. Quero convidar o Júnior para vir à frente e fazer uma foto e será feita a entrega da homenagem. Isso, faça a foto. Gostaria de agradecer a todos os vereadores, ao presidente da Câmara, ao Poder Público, à Prefeitura Municipal de Cascavel, em especial ao vereador Sérginho, um grande amigo meu, grande apoiador da nossa arte, da capoeira. Sempre tenho acompanhado os nossos eventos de perto, é um amigo pessoal meu. E ele sempre me dá força, sempre faz eu acreditar que é possível, que a gente pode fazer diferença na vida das pessoas. E dedico esse prêmio à minha família, aos meus alunos, aos apoiadores da capoeira, aos pais, que faz isso tudo acontecer. Então, isso tudo é um trabalho conjunto, que vem dando certo. E essa homenagem faz com que eu tenha mais forças e mais vontade de fazer ainda muito mais por Cascavel, trabalhando com seriedade e fazendo a diferença na vida de muitas pessoas, com essa bela arte que a gente tem, que é a capoeira, a qual vem sendo muito valorizada, cada dia mais, o pessoal acreditando, muita gente apoiando e fazendo com que possamos fazer a diferença na vida de muita gente. Muito obrigado, viu, gente? Obrigado. Obrigado.